Olá, hoje o TV Itajuba News vai conversar com o Luiz Campos. Ele é terapeuta holístico e vocês já estão acostumados a encontrar com ele no quadro Flora da Mantiqueira, no Jornal da Cidade. Hoje nós não vamos tratar de uma planta específica. Hoje a gente vai aprender como utilizar essas plantas. Olá Luiz, tudo bem? Tudo bem Marina. Realmente Marina, é importante tratar disso porque a forma de utilização de plantas, a postologia ou a dosagem é a maior dificuldade do uso de plantas medicinais. Essa dificuldade é que faz a maior parte da rejeição dos profissionais de saúde. Porque a transmissão pela tradição oral e a cultura popular fala de um punhado, por exemplo. Um punhado é isso aqui, ó. Eu estou aqui com a mão cheia de planta. Um punhado é cerca de 50 gramas de planta. Isso é um punhado de planta fresca, colhida na hora. Ela é mais pesada que a planta seca. Então, um punhado de planta seca para ter 50 gramas, vou ter um maior volume. O punhado é mais ou menos a indicação para aproximadamente um litro d'água. É um litro d'água. Ainda não se ficou determinado a essa forma de dosar a parte da planta em relação à água. Costumeiramente é 50 gramas para um litro. No caso da planta fresca, o punhado para um litro, quer dizer, cerca de 50 gramas, vai ser para um litro. No caso de planta seca, ela tem menos água, tem mais volume. Então, mas o princípio ativo, o fitocomplexo, ainda está na planta. Então, porque ela está seca, você vai usar as mesmas 50 gramas para dois litros. Entendeu? Para dois litros. No caso da infusão, que é a melhor forma de usar, eu trouxe plantas secas, também desidratadas, porque não é muito seguro a pessoa colher a própria planta, a não ser que conheça muito bem. Então, as empresas que embalam plantas para comercializar, tem seus técnicos farmacêuticos responsáveis, botânicos, que identificam a planta e desidratam a sombra com maneira cientificamente e culturalmente também aprovada pela cultura popular. Porque se seca sempre na sombra, as folhas. Para fazer a infusão, esse um litro ou dois litros de infusão, tem a durabilidade de três dias. Pode colocar na geladeira, dependendo da gravidade do problema, da forma preventiva, pode usar dois copos por dia durante uns 15 dias para obter o efeito. No caso de tratamento, como é o caso dessa planta aqui, que é a guassatonga, é usada para úlcera e gastrite. Aí o tratamento já vai ser três copos por dia e durante 30 dias. Então, você vai fazer dois litros, vai dar para aproximadamente os três dias para utilização. Essa planta daqui também pode ser usada não só na fitoterapia, como na aromoterapia. O aromoterapia utiliza-se também de uma forma muito comum. A macela, que é uma das nossas plantas do Jornal da Cidade, que deve ir ao ar logo, ela pode ser usada na forma de sachê. Um saquinho de intertela, que ele é poroso, pode ser feito para colocar a flor dentro dele. Faz-se assim um sachê pequeno. Essa planta é uma das plantas aromáticas utilizadas para muitas enfermidades. Nós vamos conhecê-la no Jornal da Cidade, no quadro A Flora da Mantiqueira em Itajubá. Esse sachê é colocado dentro da fronha do travesseiro. Veja só o aroma. O abo espectador não pode sentir, mas essa planta é extremamente aromática. Esse aroma vai tratar algumas enfermidades, como cólicas, ansiedade, e vai reduzir drasticamente as convulsões no caso de epilepsia, usando essa macela. Mas isso mais vocês vão saber na descrição da planta. Eu tenho aqui também uma planta que é muito conhecida, é o bordo. É o santo protetor do pingaiada, porque ele é bom para a ressaca, é bom para o fígado, para o pâncreas, para o estômago, para a má digestão. Mas esse não precisa nem ferver, Marina. Esse daqui você pega uma folha dele e a massa esfrega-se no dedo. É uma forma cultural de fazer a cunha e coloca num copo d'água. Deixa ali 15 minutos apenas. Aquela água vai ficar bem amargosa e vai ser um santo remédio para males estomacais, para enjoo, para vômito, para náuseas. Assim, são muitas as formas de utilização das plantas. Na medida do possível, nós vamos dando os detalhes à medida que for apresentando cada planta, porque cada planta tem a forma de uso e tem a parte da planta a ser usada. Na Marcela, por exemplo, são as flores, assim como na camomila, no hibisco, utilizam-se as flores. Na bardanga, que é essa daqui, utilizam-se as flores e as raízes, que são muito úteis também na alimentação e na medicina doméstica. Na glaçatonga, se utilizam as folhas. Tem outras plantas, como a sucupira, que se utiliza a semente. Então, assim, as partes das plantas nós vamos detalhando à medida que formos conhecendo cada planta. Mas, em princípio, é isso. Aqui nós vimos como se prepara um sachê para colocar dentro da franha do travesseiro. Olhamos como se prepara a infusão. É melhor, é mais seguro adquirir as plantas de uma casa dos nossos patrocinadores, que vão ainda nos patrocinar, que tem, assim, credibilidade e tem segurança para a utilização. Tem peso já estabelecido, porque em casa, geralmente, não temos balança, não temos balança de precisão. Então, o objetivo é mostrar a forma realmente caseira e simples de utilizar as plantas medicinais. Eu agradeço e eu tenho uma dúvida. O senhor falou, né, que às vezes a gente não consegue identificar muito bem a planta, então é mais seguro pegar ela já desidratada em alguma loja específica. Mas, qual seria, né, além da quantidade e do peso, qual seria a maior diferença de ter uma planta fresca e de ter uma planta desidratada? É o volume. E também algumas plantas devem se usar somente frescas. O caso do mentrus, por exemplo, que se usa em cataplasma, não se usa mentrus desidratado, usa-se ele ainda verde, fresco. No caso da guaça tona, você pode usar com tranquilidade ela desidratada, com validade de um ano, dois anos. Não tem também, assim, uma segurança no prazo de validade. Ela tem validade enquanto tem cheiro e cor. Enquanto ela está esverdeada e tem ainda o aroma da planta, ela tem ainda os princípios ativos. É uma das formas empíricas de medir a validade das plantas em natura. Eu, particularmente, prefiro a planta fresca, porque conheço e busco sempre nos sítios de amigos, locais apropriados, onde não há muita poeira nem poluição. Então, eu prefiro a planta fresca. Mas uso também. Essas daqui eu adquiri porque, para ter em casa a guaça tona, para ter a bardana, para uso na hora que precisar, no caso de emergência, às vezes a enfermidade não avisa e as plantas não estão, assim, tão pertinho de nós. Sim, tem os períodos, né, de colher, porque, por exemplo, a macela não fica florida o ano todo. Não fica florida o ano todo, é verdade. As plantas têm a época da floração. Muito bom você lembrar disso, Marina. Sabe por quê? Porque os princípios ativos das plantas variam de época para época. A maioria das plantas se qualem antes da florada. Então, o matuto, o raizeiro, o terapeuta de plantas medicinais, ele tem que conhecer a época da frutificação e a época da floração de cada planta que ele vai usar. Porque ele vai colher antes da florada. A macela, por exemplo, que a gente usa as flores, então a gente colhe durante a florada. Mas a guassatonga, ela é mais fraca durante a florada. Então, ela tem menos princípios ativos. Ela está mais rica, mas com maior teor de princípios ativos justamente antes da florada. Então, é mais seguro conhecer ou encontrar alguém que conheça para pegar a planta fresca, né? É verdade. A não ser aquelas que a gente tem no quintal e tem certeza que eu vou comprar. É, tem aquelas que já tem na horta, né? Quase sempre tem uma horta em casa que tem hortelã, manjericão, ela, cidreira, alecrim. Sim. E mais uma dúvida. Existe um processo caseiro para desidratar essas plantas e outra questão é que algumas pessoas dizem que a hortelã, por exemplo, agora está ficando mais frio, ela vai ressecando. E tem pessoas que gostam de colher e ter sempre em casa. Pode congelar também a hortelã, por exemplo? Pode congelar. A planta pode ser congelada também. Agora, a hortelã pode desidratar. Ela é desidratada, ela mantém o aroma e o sabor e os princípios ativos. A desidratação da hortelã ou de qualquer outra folha verde deve ser feita livre, né? Com uma... Em cima de uma peneira ou uma bandeja, uma forma dessas retangulares ou uma peneira de bambu. se coloca, espalha as folhas em cima e deixa num lugar sombra, não a temperatura constante, sem pegar o sol diretamente. E ela vai desidratar dentro de 4, 5 dias. E tem diferença nos princípios ativos se eu desidratar a hortelã ou congelar? Não, não tem diferença. Não tem diferença. Mas já se usa muitas plantas congeladas. Sim. Eu confesso que eu nem sabia se isso era possível. Permitido ou não, mas eu congelo a hortelã junto com o abacaxi, por exemplo. É possível se usa o hortelã congelado. Não altera nada e é gostoso, né? Além de fazer bem. Sim. Eu já gosto de congelar ela junto com o abacaxi, que eu também... Já fica pronto. É só bater o suco que está gelado. Fica aí a sugestão para o espectador hortelã com o abacaxi, que, aliás, é um suco famoso nas famílias de Minas, né? Sim. Refrescante, né? Refrescante, calmante, desestima, né? Sim, eu gosto bastante. Eu aprendi e sempre fiz assim, congelar a hortelã junto com o abacaxi, porque, às vezes, eu ia colher a hortelã e não tinha mais. Ela estava muito feia, ressecada, por conta do tempo, né? Porque eu não conheço os perigos. Então, para garantir... É, a hortelã é bom colher quando ela está bem verde, bem abundante, né? As folhas bem viçosas, aí você colhe e desidrata ou congela, né? Sim. Tudo bem, né? Tudo bem. Eu queria agradecer ao senhor. Qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente no TV Itajubá. A gente chama o senhor Luiz de novo, responde. A gente ainda tem muitas plantas para apresentar e muitas formas de utilização também para falar, né? Porque hoje a gente falou das folhas e das flores, mas a gente também tem as cascas, as raízes, a gente tem muita coisa para falar. À medida que formos apresentando as plantas, nós vamos também dando alguns detalhes de cada planta gradativamente, né? Porque cada uma tem sua peculiaridade. Muito obrigada, senhor Luiz. E continue acompanhando Flora da Mantiqueira no Jornal da Cidade. Perdeu alguma planta? Pode procurar no YouTube. Não encontrou? Manda uma mensagem para a gente. Entre em contato. Qualquer dúvida, a gente está por aqui também. TV Itajubá, TV de alcance mundial. Obrigada. TV Itajubá,